Você sabia que é possível encaminhar sugestões de projetos de lei diretamente para a LESC sem precisar de milhares de assinaturas? O parlamento mantém uma comissão que recebe as propostas de associações, órgãos de classe e outras entidades da sociedade civil. As ideias são avaliadas pelos parlamentares que podem aprovar o início da tramitação do texto. Quer saber mais? Acesse o site da LESC e clique no link Sugiram Projeto de Lei.